É, Gil, você tá pegando fogo aí É, Gil. Vamos caminhar pra todo lado aqui O caminhão chegando toda hora Eu confesso, entornando Você tá pegando fogo aí Trabalha aí mesmo Você tem que ir pro Brasil Tá pegando fogo Ó os dólares subindo aí, Gil Os dólares descendo Tá pegando fogo aí 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 Obrigado.